Olha lá, ó, vás hoje, ó, 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 aí tem uma água corrente, ó, tá vendo lá, irmão? Aí, aí, ó. Aí, galera, a toca de, deve ser do quê? De... Ih, lá, pra se me largar, pra meia em pé, né? É, ó, ó, ah, mas ali, ó, pelas pés, ó, deve ser da... Como é que... Olha aí, pouca tainha. Achei tainha aí. Olha ali. Vai embora. Olha aí, galerinha, que lugarzão, galera. Vamos dar umas tarrafadas aqui. Marcelo, meu companheiro, tá lá já preparado. E eu também, já vou jogar a minha aqui. Eu quero jogar ali perto daqueles galhos ali, galera. Vai, compadre, pode jogar aí que eu vou... Eu vou, depois, vou jogar lá. Show. E eu vou dar ali aqui perto dessa galhadinha aqui, ó. Não, mas o jacaré não pega. Não. Tá batendo? Essa tarrafada foi bonita, hein? Nossa. Tá cheio? Ah? Tinha peixe. Se tinha? Nossa. Se vai ficar dentro, eu não sei. Que vez do último? Se eu não... Se eu ganhei em cima do engalhador, também não sei. O peixe tá aí. Mas o peixe tá ali. Olha ali. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá bonito. Ó. Vazou, já. Não, mas tem mais ali. Ó. Estão aí, ó. A gente tem uma água corrente, ó. Tá vendo, né, irmão? Olha aí. Ó. Tem dois, três aí. É. Ó. Olha. Fada bonita, tem mais de três? Tem, né? Basta tem. Vamos quantos aí, ó. Quase já deu de vir. Ó. Essa ficou boa. Essa aqui foi acertada, hein? Não, 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 não. Não esgoto, é? Não, não. Olha aí, ó. Que não, por quê? Olha aí. O rio limpo desse aí... Olha aí. Não, essa foi acertada. Ó. Essa valeu. A minha só veio duas. É uma vez, hein? Ó. Duas, não. Três. Ó, um linguado. Um linguado. Tem também linguado. Nunca vi linguado aqui. Essa daqui valeu a pena, papai. Vai aí. Já deu uma pescada? Já. Todos os virotes bonitos, né, papai? Soltar esse linguadinho. Show de voar. Acertemos ali naquela galhadinha. Linguadinho ou solta? Solta, solta. Linguadinho tem que soltar. Par de baixo. Aí, lindo. É um bife. Ó. Foi bom. Tem um soco. Linguado tem que ser uns dois, três quilos. Eu nunca peguei, mano. Mas é lá na coisa. Só comprar. Só lá na coisa que tem. Aí tem uma água corrente, né? É. Tava tudo ali, né? Tava tudo aí. Ó, aqui tá a rafada ali. Essa daí valeu a... Não, esse outro acertado. Aí tá forçando a água. Pode não sair mais. Tava mais pra dentro, pai. Eu acho que é aceitado, pai. Já peguei de novo, mas pode não galhou a minha. Não galhou, não. Peguei, mas não galhou. Não galhou. Tá bem. Olha lá naquele barzinho. Não é aquele lugar. Deixa eu cair de água até lá. Nossa, que caatinga. Olha lá o tarinho pulando lá. Galhou de novo. Uau, isso aí é sucado de banhado. Olha lá, o peixe saiu agora. Olha lá no início. Onde é que eu tava? Olha aí. Não nem tá indo, né? Mais uma, galera. Outro linguadinho eu vou tirar. Olha lá. Olha aí, galera. Dois virotes, galera. Dois de bala, galera. Mais dois virotes. Ah, pode dar. Olha o que der. Eu dou também. Meu Deus dois. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Não se pera não. O que? Tem uma milhão. Hã? Tem uma milhão, gente. Rapaz, eu tava aqui do lado do cardão. Opa, foi já bateu um perigo mesmo. Bateu? Eu tava aqui o metro do lado. Não é do lado? Tá aqui o metro do lado do cardão. Não é do lado. É, aqui é o meio esgoto. Uh! Azul, eu tô pra cima. Não sei se eu tô pra cima, velho. Ele já tá batendo ali. Faz um virote, um casinho ali. Pode sair, ele bateu. Uh! Eu tô aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Pega aí. Nossa, acertei outra. É, eu vi. Eu tô acertei. Pega aí, cara. Outra. Tem uma tilapinha que tu queria. Queria ver, né? Duas piquinatas. Choco, pai. Que veio pelo lado de fora. Ah, e agora gostei. Tá com a de nua ou tudoa de fora? Não. E tô indo. Que eu sei que aí vai pegar. Hã? Acho que não ficou. Fica, sempre ficou. Olha lá, olha lá. Já tá brilhando embaixo. Ó. Olha lá. Que bonita ainda, tá? Tava satisfitando aquele... É, olha aí. Grandinha mesmo. Olha aí, ó. E ficou. Olha lá. Bonitona. Que risadinha. Que risadinha. Hã? Que risadinha. Já tá até sem garra. Que risadinha. Nossa, vai e vem. Vai e vem. Bateu um birote grande, galera. Ó, tem outra bonita. Aproximar a câmera aqui pra você ver aí. Essa é bonita, galera. Mais dois, galera. Show de bola, galera. Olha aí, ó. Mais uma pescaria de birote. E o peixe. Mais uma vez tá aí, né, cumpadi? Bastante peixe de novo. Mais outra pescaria aí, ó. Gabulito. Uns três, quatro quilos. É. Por aí. Mas é bastante birote, né? É peixe? É bastante peixe. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.